E o presidente da Fundação Municipal de Saúde, aqui de Terezina, Gilberto Albuquerque, vem falando pra gente das medidas que a Prefeitura de Terezina está tomando para dar conta de atender a todos os casos de Covid-19, que devem surgir ainda após o Carnaval 2021. Este Carnaval, lembrando a você, que foi marcado pelos decretos restritivos, mas também por aglomerações clandestinas. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Nós estamos abrindo agora mais 20 leitos no Hospital do Diceu. Com certeza é uma preocupação, porque todo evento que traz aglomeração, traz problema, traz dificuldade. Então, com certeza, isso vai ser uma repercussão negativa, vai ser uma pressão no sistema de saúde após os 15 dias desses eventos. Como é que está hoje a situação no Clitão de Leito dos ITEI? Na medida que está aumentando, nós estamos abrindo novos leitos. E isso está dando para suprir a demanda, mas vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais como abrir leitos. Aí começaremos a ter o problema. Quando precisa e você não tem UTI, a chance de um paciente com Covid morrer aumenta muito, é muito grande. Tem algum risco? O senhor teme que Terezina chegue a uma situação semelhante ao que acontece em Manaus? Eu acho que não, porque Manaus, Fortaleza, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio, eles têm um fluxo muito grande de turistas. E isso dissemina muito rápido. Como Terezina não tem essa força turística, então não tem uma disseminação tão forte quanto nesses estados. Mas com certeza que nós teremos aí um outro pico novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.